Aqui, daqui, isso aqui, fica aqui ó, deu pra entender ou não? Ó, aqui, o tabernáculo tá aqui, então vamos lá, essa daqui é a nova Jerusalém, é a nova Jerusalém, Jerusalém tem três, ó, o era, que eu vou ensinar pra vocês, depois vou ensinar melhor, o era, é e será, vamos lá, era, é e será, era, é e será, os mortos, ó, o tabernáculo tá aqui ó, no era, o tabernáculo está onde? Será, é pra onde estão indo os mortos, todos aqueles que morrem em Cristo, vai pro será, por quê? Porque ainda será, não é, mas será, vai ter um arrebatamento ainda, glória, glória, todos seus parentes, conhecidos que morreram em Cristo, está aqui, não será, Jesus entrega o ladrão da cruz aqui, não será, glória, glória, quem tá entendendo aí? Olha pra cá, primeiro céu, qual o nome do primeiro céu? Segundo céu, céu das estrelas, céu das estrelas, então a verdade tá aqui ó, isso aqui é a nova Jerusalém, e o era, o era, o era é quando Deus criou os anjos, que Deus criou você lá em cima, tá vazio agora, vocês estão entendendo? É o era, quando Deus criou a gente, criou os anjos, criou os seres, querubim, serrapinha, canjo e vai, agora vamos lá, abre Apocalipse capítulo 21, versículo 2, E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, com glória, que de Deus descia do céu, aderaçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. Eita, irmãos, olhem pra mim, prestem atenção, a nova Jerusalém, o era é e será, está descendo, Ela já está no segundo céu. Ô glória, a Bíblia, vocês acabaram de ler, nova Jerusalém, abre aí em Jó capítulo 9, O que faz a ursa, o óleo e o seté, o que faz? A ursa e o óleo, o óleo, 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 português, óleo, Ah, e o seté, estrelou, e as recâmaras do sul. Olha só, vai pra mim, o evangelho nas estrelas, cosmologia, não é astrologia, Astrologia é demônio, para enterter, para confundir o povo, o negócio de signo, não é signo, é tribo. Cosmologia bíblica, abre a rosa, capítulo 5, versículo 8, Faz o seté, o óleo, e o óleo, e torna a sombra da noite em manhã, e escurece o dia como a noite, o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra, o Senhor é o seu nome. Glória. Glória. Olha só, a Bíblia que desenhou isso aqui pra mim. Palmas pra Bíblia, pessoal. Volta ao normal, volta ao normal. Olha isso, gente, o monte da caveira, volta, tudo, céus, todas as aves, os demônios ficam nessa região aqui, do céu das aves, tá? Os demônios ficam nessa região aqui, gente, ó. Vocês estão entendendo? Efésios, capítulo 6. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra o principado, na potência do A, céu das aves. Temônio que tá no inferno? Não, tá no céu das aves. Tá no ar, aqui ó, aqui já é céu isso aqui, ó. Pro teu olho é céu. Deu pra entender ou não? É luta, meu irmão. Por cima, puxa. Segundo o céu, segundo o céu das constelações, das estrelas. O dom, que é outro assunto que é capispa. Aqui, as três, Maria. Quem conhece as três, Maria? Olha pro céu e vê. As três, Maria. Isso aqui é o cinto do caçador, de óleo. Ele que falou óleo, 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 Jó, Amorres. Tem mais versículos, de não vai ficar a noite toda. Aí, olha, o caçador, parece o homem, ó. É, ó, caçador, a fresta. Vocês estão entendendo isso ou não? Quando a estrela pulsa, a estrela polar, é polar. Quando a lua, a lua é menor, polar, polar, quando passar aqui, ó. Quando passar aqui, o sol vai escurecer, a lua, aí é com ela. Presta atenção. Se você escolhe o Google, qual o nome? Estelar. Não, minha filha, é o Google. Estelar. Qual o nome? Para direito, eu não sei qual. É o aplicativo, Estelar. 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 Estelar, olha pra cá. A NASA, está achando estranho, abaixo, das três marias. Está aqui um quadrado, um cubo, dourado. Mas não é cubo, é uma cidade. Está no YouTube. A nova Jerusalém está descendo. Olha aí, ó. Era, é e será. Glória. Glória. Estão entendendo? Está aqui, ó. Olha, já está aqui. O nome é Nebulosa. Só você digitar Nebulosa. E vocês vão ver aqui, ó. A reportagem. Nessa que a bispa está falando. Nesse programa que a bispa está falando. Quem está comigo aí? João diz, eis que eu vejo a Jerusalém que desce do alto. Ela está descendo. Outro ali tem crente subindo. Aleluia. Quem sonha com isso que subiu? Vai recebendo aí a cor em nome de Jesus. Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo 8. Uma do que temos dito é. Que temos um sumo sacerdote tal. Que temos um sumo? Sacerdote. Quem é? Jesus. Qual o nome dele? Jesus. Que está assentado nos céus. Olha aí. Que está assentado? Nos céus. A destra do trono da majestade. Eita, vai. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Ministro do santuário. Olha aí, ó. Os pregadores da casa. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Porque o tabernáculo de Moisés, que agora virou o templo de Salomão, porque o templo de Salomão também é a mesma coisa. É sombra. Ó. Aqui, ó. É minha sombra. O que está aqui na terra é sombra. É tipologia. Apontando para o que está no alto, que é o verdadeiro. Olha aí. Aqui, assim na terra, como o que você vê na terra, está lá no céu. Ele está comendo. Ele está conseguindo entender. Isso aqui é missão para doutor, irmão. Missão para doutores. Para quem quer ser doutor em teologia. Mas essa igreja já tem um doutorado do céu. Vai receber aí. Continua. Continua. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. O qual? O Senhor fundou. Aqui embaixo foi Moisés. Foi Salomão e Davi. Vai lá. É ele. Ele vai. Já está lá. Vai. Porque todos. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que ofereceram. Chegou no 5. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria. Havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Agora 9. Terminou? Vai, meu filho. Então, 5. Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito. Ora, faz de tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Repete. Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Os daqui de baixo servem de exemplar e sombra das celestiais. E sombra da cópia das celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito. Olha, faz de tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Oh, glória. Capítulo 9, versículo 1. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino. O primeiro. Ah, vai. E um santuário terrestre. Amém. Quem está entendendo aí? Glória. Vocês têm... Irmão, Jesus morre na cruz. É sepultado. A alma dele e o Espírito vai para onde? O tabernáculo está aqui, ó. Como é? Quem entendeu? Quem entendeu? Agora. Mas por que está na Nova Jerusalém? O trem. O trem. Na Jerusalém. Jesus nasceu aonde, hein? Belém. E fica aonde, trem? Em Jerusalém. Lá ficava o quê? O tempo de... Salomão. Se tu viajar agora para Israel, tu vai lá no Muro das Lamentações. Que muro é aquele? Que muro é aquele que está lá em Jerusalém? Que o povo vai lá para ficar assim, ó. É o muro do templo de Salomão que Deus mandou. Fica aonde? Em Jerusalém. Se aqui é cópia do que está lá, então aqui o tabernáculo está aqui. Um mais um é dois. Glória. Agora eu vou te contar. Abre em Salmos, capítulo número 24. Com ele, o ladrão da cruz. Abra mim. Você para com essa bobice. Se ele salvou até o ladrão da cruz, na hora lá... Espera aí. Calma aí. Ele e os dois ladrões da cruz ficaram batendo um papo. Ó. O ladrão da esquerda olhou para a direita. Aí, se você é o filho de Deus, desce daí, salva-te mesmo, nós também. Olha o papo. O outro da direita começou a zombar dele, de Jesus. Daqui a pouco, o da direita, olha para o da esquerda. Ô. Para de falar dele. Nós estamos aqui porque merecemos, mas ele tem um pecado feito. Ó. A conversa. Aí, olhou para Jesus. Lembra-te de mim quando entrares? Agora, aqui é a marca R, Rio de Janeiro. Pá! Na cabeça. Deu tempo? Hum. Pá! Deu tempo. Você quer arrumar o quê? Calma para mim. Fala que você é brasileiro. Quer arrumar um jeitinho de maranque? Não dá. Você, quando cai de bicicleta, você nem grita Jesus. Você xinga. Quem já quase capotou o carro? Ai, eu ganhei! Quem já bateu o carro, sabe? Não dá nem para falar. Jesus, não dá nem para falar. O diabo está te dando a sugestão que você pode desviar e dar tempo. O diabo fala mais que a Bíblia. O diabo fala mais que a Bíblia, né? Seu demônio. Expulsa esse demônio da sua Bíblia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, glória. Quem não veio na pregação da sugestão, está boiando. Não está nem entendendo o que eu estou falando. Aleluia. Ó. Salvos. De número 24. Quem achou? Olha para cá. Jesus vem aqui. Vem para cá. Vocês estão entendendo isso ou não? Quebra o ciclo da morte. Quebra a maldição. E agora ele sobe para cá. Para entrar. Aqui. No Éden, Deus colocou guardiões para ninguém entrar. Na Nova Jerusalém também tem guardiões. Leia. Do Senhor é a terra. Não, pera aí. Salvos 24. É. Número. Deixa eu contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. É seis ou sete? Seis. Levantai-vos. Sete. Sete. Vai. Sete. Levantai, ó, portas às vossas cabeças. E levantai-vos, ó, entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. 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 Vai receber daí a chamante. O Nálamás. O Nálamás. O Nálamás. O Glória. Glória. O Glória. O Glória. Esse coral já cantou. Mas ele vai cantar de novo. Porque a igreja vai subir. E quando a igreja subir. Assente a luz da Glória. O Glória. Quando a igreja subir. Aleluia. Nós estaremos com Jesus. E mais de mim. Os anjos vão perguntar assim. Os guardiões vão perguntar. Aleluia. O Glória. Quem é ele? Versículo 8. Quem é este Rei da Glória? Aí a igreja responde. O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Levantai-nos a porta das vossas cabeças. Levantai-nos a entrada eterna. Entrará o Rei da Glória. E os guardiões da entrada eterna perguntarão. Quem é este Rei da Glória? A igreja vai responder. O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Vai receber daí a cor. Vai receber daí a cor. Capítulo 63. Vamos ler. Este que vem. Quem é este que vem de Edom? De Bóstra. Com vestes tintas. Com vestes? O que é vestes tintas? Salve em casa de sangue da cruz. Este que é glorioso em sua vestidura. que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça. Poderoso para salvar. Por quê? Por que está vermelha a tua vestidura? Por que está vermelha a tua? Sangue. Sangue. E as tuas vestes, como as daquele que pisa uvas no largar. O vinho, né? A uva. Ô, Glória. Quem está comigo, né? Glória. Ó, pisando. Aleluia. Ô, Glória. Eu sozinho pisei no largar. Olha o que ele responde. Eu sozinho pisei no largar. Glória, Glória. Nos demônios. No mal. E dos povos, ninguém se acha comigo. sozinho. Sozinho. Judas o vendeu. Pedro o negou. Os discípulos correram. Ele sozinho. Por você. Olha, pergunta para quem está do lado. Você quer ainda desviar? Você ainda vai reclamar? Vai se afastar? Meu Deus. Olha só. E dos povos, ninguém se achava comigo. E os piseis na minha ira. E os maquemagarei no meu furor. E o seu sangue só ficou as minhas vestes. E manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração. E o ano dos meus rendimentos é chegado. E olhei. E não havia quem me ajudasse. Sozinho. Esplantei-me. De não haver quem me sustentiu. Susteve. Pelo que o meu braço me trouxe. A salvação. E o meu furor me susteve. Glória. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Agora. Ele vem. 10. Lucas capítulo 16. Versículo 19. Havia um homem rico. E vestia-se de púrpura de ninho finíssimo. E vivia todos os dias. E regalara-lhe esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Havia um certo mendigo? Chamado Lázaro. O homem era rico. O rico e o Lázaro. Não é uma parábola. É uma história verídica. Real. Porque tem nome próprio. E se usa nome de Abraão. Parábola não tem nome próprio. Mas aqui tem. É história real. Vai. Que jazia cheio de chagas a porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O mendigo morreu e foi levado pelo anjo para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Espera aí. Daqui está dando para ver? Vocês estão aí? Está dando para ver aí? Está dando para ver? Quando o justo que aceita Jesus morre, ele é levado pelos anjos. Era levado naquela época até o seio. Quando o ímpio morria, era levado pelos demônios ao seio do Hades, no lugar de tormenta. Repita comigo. Lugar de tormenta. Lugar de tormenta. O outro lado. Continua. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe. Lugar de tormenta. E viu ao longe Abraão, e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro que me molhe na água a ponto do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atlomentado nesta chama. Diz-se, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tão poucos de lá, passar para cá. Pronto, olha aí, vamos lá, agora começa uma tormenta, e vocês precisam repreender, porque o diabo vai querer bloquear a tua mente, para vocês não entenderem isso aqui. Quem morria em Deus, vinha para o seio, aqui, é as profundezas, chamadas de Hades, ou Hades, ou Sheol, no hebraico é Sheol, no grego Hades, é chamada também de Geena, na língua portuguesa Geena é Inferno. No hebraico, Geena é um lugar, na época de Jesus, havia Jerusalém acercada de muros, Jerusalém acercada de muros, são doze portas, uma delas era chamada a porta da Geena, do monturo, Geena no hebraico. Quando alguém passava por aquela porta para sair da cidade, o lixão, a palavra nós aqui, nós em português, lixão é lixão, lugar de jogar, o lixo da cidade. Lá é Inferno o nome, Geena, Inferno, meu pai entendeu ou não? Aonde havia urubu, corvos, lixo, né, lógico, e gases, e o fogo não se apagava, mau cheiro. Esquece o Brasil de hoje, de 2023, lá no passado, há dois mil e vinte e três anos, até mais, dois mil e vinte e seis anos atrás. Vocês estão me ouvindo, senhor? Já começou a luta espiritual, olha para mim, preste minha atenção. Então, a palavra Inferno não existe, é um apelido que é dado ao Hades, ou Sheol, está entendendo sim ou não? Sim. Tá? Então, olha só, preste minha atenção. É igual eu falar assim, blu, o que é blu? Azul. Azul. Se eu chegar nos Estados Unidos e falar azul, eles não sabem o que é. Deu para entender ou não? Sim. Então, lá, Geena, para nós aqui é Inferno, ok? Vamos lá. Quem morria sem Deus, vinha por lugar de? Tormento. Então, o Hades, ou Sheol, Geena, Inferno, tem os compartimentos. Quem morria em Deus, ia? Ia? Pro ser de Abraão. Aqui é o abismo, ó. O abismo. Quem está comigo? Abismo. Há de vossas bíblias em Apocalipse. Abriu o poço do abismo. E abriu? Poço. Hã? E subiu o fumo do poço. Subiu? Fumaça. Fumaça do poço. Como o fumo de uma grande fornada. E com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra. Pai. E foi-lhes dado o poder, com o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem... Segura aí. Segura aí. Quando a igreja subir, o abismo vai abrir. Gafanhoto é uma simbologia. Viu o gafanhoto? Uma nuvem de gafanhoto pode até matar gente. Só você pesquisar. Gafanhoto é destruição. Esses demônios vão ser soltos. Vão ser? Soltos. Vocês acreditam que tem demônios e anjos caídos mais poderosos que Satanás? Eles não obedecem Satanás nem obedecem a Deus. Então eles estão presos no... Quando a igreja for tirada, eles vão ser soltos. Nem Satanás tem controle neles. Duvida? Abra aí em 9, 11. Apocalipse mesmo. Sobre si, rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome. Repete, repete. E tinham sobre si, rei. E tinha sobre si? Esse rei do abismo, ele não obedece Satanás, nem os anjos caídos, nem demônios, nem Deus. Aí ele montou uma turma. Ele, ó, e tinha sobre si? O anjo do abismo. Parou. Anjo do abismo. Não é demônio do abismo. Esse aí é o chefão. É anjo caído. É anjo caído. Vai. Em anjo caído. Em hebreu era o seu nome Abadon. Ó, em hebreu o nome dele? Abadon. Abadon. Hã? Em grego, Apolion. Apolion. Ele comanda lá até hoje. Ele vai ser solto. Quem quer ficar aqui para ver? Você que sabe. Vamos ganhar alma. Olha só. Abre em Judas, capítulo 1. Não tem Apocalipse? Capítulo 1. Vem falhando assim, ó. João depois de Judas. Todos acharam? Cuidado que é uma folhinha só. Um capítulo só. Capítulo 1. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Deu para entender ou não? Não, é. Se vocês estão achando que esses demônios soltos aí e satanás é terrível, imagina que estão presos em vocês. Deu para entender ou não? Agora olha para mim. Escute. Preste atenção. Então, Jesus agora, daqui, aqui, daqui, aqui, que é aqui, e daqui agora ele vem aqui. Porque o Hades tinha os comportamentos, compartimentos, desculpa, compartimento. Lugar de tormenta, abismo e o sede de Abraão. Ó, esses pastor que prega que quando morre a alma dorme, peraí, como que dorme? Se o rico reconheceu o Lázaro e pediu para ele o quê? Água. Água. Pediu o quê para ele? Água. Pediu o quê para ele? Água. Água. Meu filho, segura aí, Lucas, de novo, igreja. Lucas, eu vou voltar à história do rico e o Lázaro. Agora vamos lá. Versículo 26. E além disso, está posto um grande entre nós e vós, de sorte que, os que quisessem passar daqui para vós, não, nem tão poucos de lá passaram a água. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai. Olha o que o rico falou no lugar de tormenta. O Pabraão, Abraão, meu pai, peça para alguém ir lá na casa dos meus pais. Na casa dos pais tem quem? Meus irmãos. Meus parentes. Estão entendendo sim ou não? Morreu. Está vendo a verdade. E quer que alguém vá pregar aqui em cima. Olha só. Olha só o versículo 25, 28. Pois tenho, pois tenho, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também parar neste lugar de tormenta onde eu estou. Por favor, faça alguém ir lá pregar para eles. Porque eu tenho quantos irmãos? Sim. Quantos? Sim. Repita comigo. América. América. Ásia. Ásia. Europeu. Oceania. Antártica. Ásia. De novo. América. Ásia. Ásia. Europeu. Oceania. Antártica. Ásia. Cinco continentes. Glória. 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 Cinco continentes. Meus cinco irmãos são meus cinco continentes. Está recebendo a água? Deixa eu ver se tem alguém que quer ganhar almas para Jesus. Deixa eu ver se tem alguém ainda que quer ganhar almas para Jesus. Alabasturiana. 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 Vai recebendo alegro amor pelas almas. Amor pelas almas não é ficar menina não. Amor pelas almas é pregar a verdade. É pregar para Jesus. É para não aceitar o pecado dela não. Não é ficar apoiando não. É pregar para ela ser salva. Porque depois que chegamos lá. Nas profundezas não tem mais jeito. Se você ver o texto. Abraão responde. Não tem jeito. Alabasturiana. 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 Versículo 29. Diz-lhe a Abraão. Eles tem Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Eu disse a ele. Não Abraão meu pai. Mas se algum dos mortos fosse ter com eles. Eles iam se arrepender. Mas os mortos não voltam. Os mortos não voltam. Amar. Mas aqui. Lá baixo. Porém Abraão lhe disse. Se não ouve a Moisés. E os profetas. Tampouco acreditarão ainda. Que algum dos mortos ressuscite. A Deus apaixonava na vida. Eita glória. Glória. Vai receber isso ali agora. Glória. Glória. Se uma mãe tua. Se um pai teu morrer sem salvação. Um filho. Uma filha. Quebrando esse coração egoísta. Narcisista. Você aprendeu agora. Que lá no Hades. Que você chama de inferno. Vou falar inferno. Que você vai entender melhor. Quem está aí no vídeo. Eu já expliquei que inferno é inferno. Mas é um apelido. Tem. Compartimento. Lugar de. Tormenta. Abismo. Quem está preso no abismo? Os anjos caídos. Anjos caídos e demônios. Qual o nome do anjo caído? Apolion. Que comanda? Apolion. Abadon. Vocês estão entendendo? Vamos lá. Abre a Bíblia em 1 Pedro. Capítulo 3. Novo Testamento. 19. Lo qual também foi. E pregou os espíritos em prisão. Jesus agora desce. Aonde? No Hades. Ele agora vai no abismo. Vai. Leu o texto? Leu tudo? 19. Agora leia. O 4. Capítulo 4. Versículo 6. Porque isto foi pregado. O Evangelho. Também aos mortos. Para que na verdade. Fossem julgados. Segundo os homens na carne. Mas vivem-se segundo Deus em espírito. Oh glória. Jesus vai no abismo. Preca para Abadon. Para os donos traídos. Vocês escolheram ir por luz. Vocês ficaram em cima do mundo. Espera aí. Não entendeu o mistério. Olha para cá. Sebastião. Quando Apolion. Junto com Satanás. A turmada. Pecaram contra Deus. Eles conheceram Jesus de um jeito. Deus. Deus vai ter raiz. De um jeito. Eles. Oh. Todos os anjos caídos. Que moravam lá em cima. E caíram. Eles conheciam Jesus de um? De um jeito. Quando Jesus vai descendo o abismo. Eles se assustaram. Quem é este? Eles olharam para Jesus. Não reconheceram. Não reconheceram. Entenderam. Por que bispo? Olha para cá. Jesus é Deus. Só que Jesus está agora encarnando o corpo. Qual foi a proposta? Se encarnar nesse corpo. Não poderá voltar mais do que era antes. Vai ressuscitar? Vai. O corpo vai ser ressurreto? Vai. Mas vai continuar o corpo. Com a marca dos prédios. Coroa de espinho. Marca do lado. Marca dos prédios dos pés. Glória a Deus. Ele chega. Vocês não estão me reconhecendo não? Glória a Deus. A marca aqui. Aleluia. Aleluia. Chamante uma gravachã da lamacha. Glória. 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 Antes de vocês pecarem. Antes de vocês fazerem a rebelião. Aleluia. Eu era de um jeito. Aleluia. Aleluia. A minha imagem era de um jeito. Mas agora eu aceitei. Eu aceitei. Aleluia. Glória. Glória. É um desafio. Ele aceitei o desafio. Chamante uma passúbia. Isaías. Ele previu e profetizou. Houve silêncio no céu e apocalipse. Glória. 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 E Isaías profetiza. E agora. Ouvi a voz daquele que clamava. A quem enviarei. A quem te há de ir para nós. E de repente ouve-se um grito. Eis minha querida. Envie a minha mim. Eu vou descer lá embaixo. Eu vou encarnar como homem. A glória. A glória. Vai você bem ganhando. Aqui ó. Quando ele chega no lugar de tormenta. Ficou paz. O povo não queria nem que ele fosse embora. E agora ele vem aqui. No seio de? Abraão. De Abraão. Quando ele chega no seio de Abraão. Abra aí Salmo 68. No inferno e tudo. Está em Apocalipse 20. Versículo 10. E você vê. Primeiro Pedro. Capítulo. Falta o que? Salmo. Salmo. 68. Versículo 18. Levaste cativo o cativeiro. Recebeste dons para os homens. E até para os rebeldes. Para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Jesus desce. Chega no seio de Abraão. Olha para cá. Olha para todos. Jesus olha para nós. Obadia. Jona. Miquel. Aná. Má. 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 Jesus olheu para Rúdia. Para Esté. Oh. Lamante. O Navarás. Deixa eu ver aí. Oh. Glória. Jesus olheu para Noé. Eita. Jesus olha para Abraão. Abraão. Pai da fé. Jesus olha para Abraão. Isaac de Acó. Jesus olha para Lia. Para Raquel. Lamante. O Navarás. Jesus olha para Rebeca. Para Noeminho. Lamante. O Navarás. O Navarás. Diz. Vem comigo. Olha aqui a marca. Vem comigo. Eu vim aqui para tirar vocês daqui. Vocês não verão mais abismo. Vocês não verão mais lugar de torrenta. Nem ranger de dente. Vem comigo. Eu vim aqui. Glória. 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 Efésios capítulo 4. Vindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Continua. Ora, isto. Ele subiu que é, senão que também antes tinha descido as partes mais boas. abaixo da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele cumpriu? Ele cumpriu todas as coisas. Ele cumpriu. Olha. Ele cumpriu todas as coisas. Olha o que ele faz aqui. Escuta. Ele pega todos que estão aqui e agora vai. Vai. É a primícia. Vocês estão entendendo? Só que tem um porém. Aqui, tinha duas turmas e cada uma tinha uma visão. A primeira turma acreditava no arrebato. A segunda turma acreditava na ressurreição e arrebatamento. No entanto, uma turma só acreditava em arrebato e a outra turma acreditava em ressurreição dos mortos e arrebatamento. Oh, glória. Eita. Eita. Abre Mateus capítulo 27. Se você ler o texto todo, quando Jesus está para ressuscitar, abriu-se os sepulcros e muitos mortos ressuscitaram. Porque essas são as primícias do arrebatamento. Quem ressuscitou ali naquela época, não precisa voltar, morrer e ressuscitar de novo. São as primícias. Olha o que Jesus faz. Pega os que ressuscitaram, junto com os que acreditam só em arrebatamento, pegam todos. E levam para o Será. Oh, glória. Oh, glória. Daquilo o Será. Ele leva para o paraíso. Adalama, Shulian, Adalama. Abre Apocalipse capítulo 6, versículo 9. E havendo aberto o quinto silo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor dos testemunhos que deram. O paraíso que é o Éden está debaixo do trono de Deus. Oh, glória. O que é? Quem crê? Quem crê? Olha só. Olha aqui. Primeiro céu. Céus? Segundo céu. Céu das? Das? Das estrelas. Das estrelas. O terceiro céu. Qual é a capital de São Paulo? São Paulo. Da Bahia. Santa Catarina. Qual é a capital do céu? É o céu dos céus. Aonde Deus mora. Aonde Deus habita. Oh, glória. Aonde Deus age. Mas você vem aí agora em nome de Jesus. Você tem 300 anos de igreja. Nunca ouviu isso. Hoje tu está ouvindo porque Deus está te preparando para subir. Deus está te preparando para subir. O negócio é sério. Jesus está contando. Oh, glória. Apocalipse 9, 13. E tocou o sexto anjo a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus. O altar diante? De Deus. Lá, diante do trono de Jeová tem um altar. O altar de ouro. Oh, glória. Apocalipse 8, 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro e foi lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos. Eipa! Lembra? O altar de ouro que estava diante do trono. O altar de ouro está diante. Lembra que eu falei do tabernáculo que tem um altar de incenso? Incenso simboliza nossas lágrimas, tudo. Que você ora. Vai parar nesse altar. Vai dar a bachurinha, não é mais. Vai recebendo aí agora. Oh, glória. Sai desse negócio. A minha oração não subiu nenhum teto. Deus ouve. Tem anjo colhendo aí. Vai recebendo aí agora. Comigo. Segundo Coríntios 12, 2. Que existe três céus. Marca aí que dá tempo. Coríntios 12, 2. Paulo dizendo, eu fui até o terceiro céu. Quando ele diz, conheci o homem que foi até o terceiro céu, ele está falando dele mesmo. Ele está falando dele? Mesmo. Mesmo. Agora presta atenção. Jesus pega todos e leva para o par? Para isso. E agora ele desce. O túmulo se abre no domingo. Olha a Páscoa. Ele fez tudo isso para agora, o domingo, ressuscitar. Glória a Deus. Oh, glória. Hoje é uma data, uma data simbólica que ele ressuscitou. Glória a Deus. Oh, glória, glória. Se coloca de pé agora. Apesar de pé agora.